Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você estiver vendo este vídeo, que eu desejo que esteja tudo bem aí com você. Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou a Márcia, este é meu canal Estrada Fora. Aqui você conhece alguns lugares legais, bonitos aqui de Portugal. A gente conversa, a gente fala sobre o cotidiano, a gente brinca, a gente ri. Você deixa aqui sua opinião e a gente vai interagindo. E se você gostar do meu vídeo, eu já te convido a se inscrever no meu canal, se você não for inscrito. Deixar seu joinha, ativar o sininho para receber as notificações e participar aqui do meu trabalho. Se for da sua vontade. E já agradecendo este tempinho que você tirou para ficar aqui comigo, ok? Hoje vamos conversar sobre sinceridade. Queria saber, você é uma pessoa sincera? Mas você é sincera o tempo todo na sua vida? Eu sei que você é sincera, porque aqui no meu cantinho só tem pessoas sinceras. Todos os meus amigos aqui são muito sinceros. Mas você é sincera o tempo todo na sua vida? Ou em algum momento você pode colocar esta sinceridade em dúvida? Algum momento você pensa duas ou três vezes? Será? Será que eu vou ser sincera aqui nessa situação? Vamos fazer aqui uma brincadeira, uma dinâmica, para a gente analisar melhor esta história. Você trabalha numa loja, certo? Uma dessas lojas de roupas caríssimas. E o seu ordenado, a maior parte do seu ordenado é a comissão que você ganha, ok? Um dia eu acordo rica, muito rica, virei madame e fui lá na sua loja fazer umas compras. Na loja que você trabalha. Entro na loja, olho tudo, 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 tudo e não gosto de nada. Me despeço de você. E te falo, eu volto aqui outra hora, porque agora não tem nada que eu gostei. Depois eu venho cá, ver se tem alguma novidade. E se tiver alguma coisa que eu goste, eu levo. Só que quando eu vou saindo na porta, eu vejo um vestido maravilhoso, lindo vestido. E fico doida com ele. Aí eu falo para você, nossa, andei a loja toda e não tinha visto esse vestido. Tira esse vestido para mim. Vou experimentar. Se ficar bom em mim, eu vou levar. Gente, aquele vestido era o vestido mais caro que tinha dentro daquela loja. Aí você, todo animado, todo animada, chega lá, pega o vestido, me entrega. Reza, começa a rezar para aquele vestido servir em mim, para ficar bom, né? Para eu levar e você ganha a sua comissão. Vem até aquela colega, sabe aquela colega que fica de olho para ver o que o outro está vendendo? E fala para você, nossa, vi você tirando aquele vestido da vitrine. Será que você vai vender? Aí você, todo animado, vou vender sim. Aquele vestido há de servir para ela. Há de servir, se Deus quiser. Porque eu vou ganhar uma bela de uma comissão em cima daquele vestido. Ok. Sai a madame Márcia, lá do provador, ridícula. O vestido ficou feio. Ficou feio, feio, feio. Aí eu chego perto de você e pergunto. O que você achou? Você achou que ficou bem? Se você disser que ficou bem, eu vou levar. Faz de conta que eu sou uma daquelas pessoas que vou pela opinião dos outros, né? A madame lá é aquela que vai pela opinião dos outros. E aí eu digo. Se você disser que ficou bom, ficou legal, eu vou levar esse vestido. Aí é que tá. O que é que você vai fazer? Você vai usar sua sinceridade? Vai ser sincero naquele momento? E falar pra ela? Falar pra mim, né? Pra madame aqui? Não, não leva. Esse vestido não ficou bom pra senhora, não. Você vai fazer isso e perder a sua comissão? Ou você vai dizer à madame Márcia que ela tá linda? Nossa! A senhora ficou maravilhosa. Pode levar sim. Ficou lindo. O que você vai fazer nesta hora? É complicado, né, gente? Gente, você diria pra mim, diria pra cliente que ela ficou feia? Gente, é assim. Eu, quando saí, quando deixei de ser gassonete, quando deixei de trabalhar em casa de família e fui trabalhar numa loja, foi o meu primeiro emprego antes de ser gassonete. Porque eu fui gassonete a maior parte da minha vida. Mas antes disso eu fui trabalhar numa loja. Logo quando eu saí da casa de família, quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar numa loja. Era uma loja na Savarce, um lugar muito chique lá em BH. E uma senhora entrou na loja, experimentou lá uma roupa. E depois saiu, tinha um espelho assim na frente do provador, né? Ela abriu a cortina e me chamou. Eu era a vendedora dela. Eu tinha entrado na loja naquele dia, gente. E a senhora me perguntou, o que você achou? Você gostou? Gente, eu falei não na hora. Eu falei não pra mulher, vocês acreditam? O que aconteceu? A mulher tirou o vestido, a mulher ficou zangada. A mulher me perguntou e depois ficou zangada quando eu respondi. Olha, fiquei só naquele dia, no trabalho, porque eu fui mandada embora. A mulher ficou com raiva, tirou, fechou o vestiário, o provador, tirou o vestido, me entregou com brutalidade, saiu, foi embora. E veio a patroa. Aí a patroa tinha ouvido tudo. Márcia, você é doida? Você falou com a mulher que o vestido não ficou bom? Eu falei, mas ela me perguntou. Ela me perguntou se ficou bom. Eu falei com ela que não ficou bom. Eu achei que ela ia escolher outra roupa, não sabia que ela ia ficar nervosa. A patroa, você não serve pra trabalhar na minha loja. Você me fez perder a cliente. Me mandou embora. Aí depois pra trabalhar, diga a sonete, larguei esse negócio de loja pra lá. Queria que você deixasse aqui o seu comentário. O que você faria nessa situação? Você diria pra mim que eu fiquei feia e perderia a sua comissão? Ou você seria sincera? Ou você não seria sincera? Ia falar pra mim, não, leva que a senhora ficou linda. O que você faria? Responde aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.